E olha só, você já ouviu falar em ginecomastia? E assim, como o público feminino, os homens estão valorizando cada vez mais a sua aparência e um dos procedimentos mais procurados é o da ginecomastia. Problema aí que afeta mais de 40% dos homens de todas as idades. E para entendermos melhores sobre esse tema, chamamos o doutor Tarek Nassif. Ele que é cirurgião plástico para tirar essas dúvidas. Doutor, seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Que legal. O que é a ginecomastia, doutor? A ginecomastia se caracteriza pelo aumento do volume mamário masculino. Então é quando aumenta o volume da mama e traz desconforto, acaba dando uma autoestima diminuída para o homem. Então é uma queixa que é muito frequente no nosso consultório. E quais que são os fatores que influenciam? A genética influencia? Tem mais algum? Tem diversos fatores que a gente fala, né? Tem três ciclos da ginecomastia. Então logo que a gente nasce por um estímulo estrogênico da placenta, o bebezinho pode desenvolver ginecomastia. Depois na fase da adolescência, que tem muita flutuação do hormônio. E depois na fase do paciente mais idoso também. Então a maior causa da ginecomastia, na verdade, é idiopática. Idiopática é que não se sabe a causa definida. Mas está associado ao uso de anabolizante, a obesidade, se engorda, aumenta o volume da mama. São vários fatores. E a gente está vendo algumas imagens aí que o doutor enviou para a gente. Essa seria a cirurgia que você faz no seu... Isso. O pessoal vai lá e você... Eu não sabia que existia essa cirurgia. Não, existe. E como que é feita, doutor? Essa cirurgia, na verdade, então, a gente primeiro faz o diagnóstico, faz o exame físico, vê as causas dessa ginecomastia primeiro, para tratar a causa, para depois tratar o efeito dela. Ela pode ser caracterizada tanto quanto o excesso de gordura na mama e também glândula mamária. Então a cirurgia geralmente é híbrida. A gente... Por que híbrida? A gente faz uma lipoaspiração de toda essa região superior do tórax, para diminuir o volume de gordura. E depois faz uma incisão e meia aguia bem ao redor, assim, da areola, para a gente conseguir tirar essa glândula mamária. Então a gente reduz a glândula mamária e a gordura. Então essa marcação daquela primeira imagem é para a gente fazer a lipoaspiração de toda a região superior do tórax. E depois ainda tirar a glândula. E em todos os casos é necessário uma cirurgia ou não? Existem outros tratamentos? Alguns pacientes não se incomodam com o volume da mama. Então o que vai determinar se é cirúrgico ou não é o próprio interesse do paciente de resolver esse quadro clínico. Obviamente tem que afastar algumas outras doenças, patologias que causam a ginecomaxia. Então às vezes só tratamento clínico já tem uma remissão desse aumento do volume da mama. Mas na maioria dos casos realmente a gente acaba operando até paciente de mais idade, acaba tendo privação de ir para a praia, de convívio social. Ainda mais homem que fica sem camiseta muito frequente. E acaba trazendo o resgate da autoestima que a gente fala na verdade. Importantíssimo. E a gente falando em autoestima, você vê no seu consultório o aumento de homens querendo se cuidar mais, doutor? Cada vez mais. Isso é uma tendência, né? Antigamente a maioria das nossas pacientes, ainda a maioria continua sendo mulher, mas cada vez vai tendo uma procura maior por homens, por tratamentos corporais, como lipoaspiração e faciais também, principalmente. Olha que legal. E os homens têm esse cuidado, isso é muito bonito. Quero perguntar a diferença entre duas doenças que a gente sempre escuta, ginecomaxia e lipomaxia. Qual que é a diferença? Na verdade, quando a mama é devidamente maior devido ao cúmulo de gordura, que nem desse paciente, a gente fala que é lipomaxia. Então na verdade é uma pseudoginecomaxia, como se fosse uma ginecomaxia, mas não tem glândula, é mais gordura mesmo. Então é uma diferença tênue aí, mas tem, o tratamento geralmente é semelhante, só que em vez da gente ter necessidade de abrir para tirar a glândula, a gente só faz a lipoaspiração nesses casos. Olha só, e a recuperação é tranquila? A gente orienta a ficar pelo menos uma semana afastada das atividades, então a cirurgia costuma durar em torno de uma hora e meia. É day clinic, opera geralmente de manhã, vai embora para casa no mesmo dia, estiver tudo bem, nos cuidados a gente geralmente deixa um dreno, esse dreninho fica por dois dias. Depois tem que usar um coletinho cirúrgico e a gente sempre orienta também a fazer as drenagens linfásticas, bem importante aí, para ajudar no processo de desinchar, de deixar um resultado mais homogêneo, sem nódulos, fibrose, muito importante. Isso incomoda muito na adolescência também, tem uma idade mínima que o doutor recomenda? A gente preconiza pelo menos 16 anos, mesmo porque em muitos casos da adolescência, esse período de estímulo do estrógeno, ele dura em torno de 12, 24 meses, então vai ter uma remissão espontânea do quadro de ginecomaxia, então nem todos esses adolescentes são cirúrgicos. Ah, então ao longo dos anos pode voltar ao normal ali? Nesses casos sim. Porque a adolescência geralmente é um período de muitas mudanças e acaba incomodando demais, né? Sim, com certeza. É muita alteração hormonal, é... Ai, nossa, é difícil, a adolescência é muito complicada. Ai, doutor, adora o nosso bate-papo, muito obrigada, viu? Prazer, foi todo meu. Muito bom, que a adolescência é tão triste, né? Exatamente. Volte aqui mais vezes pra gente falar sobre outros assuntos. Com certeza, muito obrigado. E ó, pessoal de casa, vai lá no Instagram do doutor, tá legal também, bastante conteúdo, arroba Tarek Nassif, arroba Doutor Tarek Nassif. Vão lá, que também tem bastante coisa legal, viu?